E aí Ah 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 E aí E aí E aí E aí Tá porra o pipoca tá comendo meu irmão E aí Porra Aqui ó Não tô aqui não Polícia Não Não, a gente não escapa mais não Ei Vem 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 Pegou Tá embaçado Mesmo aqui Hehehe E aí 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 Tá chamando, chamando lá Tá aqui lá, a dona tá aí Pode ir lá Correndo atrás dele aqui ó Pega filha da puta Agora foi Pega, tiro Agora morreu Agora se não matou Tá cercado de polícia Agora já era Se não morrer Se não morrer agora Não morrer mais não Tá porra o pipoca tá comendo meu irmão Pô Aqui ó Estão se não morrer Não morrer não Vai E aí Vem 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 Tem que estar embaçado mesmo aqui Está chamando, está chamando lá Está aqui lá, vai voltar para ir Pode ir lá Obrigado Obrigado